Agora, tua vida não são só férias. Não. Vou ouvir assunto mais sério agora. Ih... Tem trabalho aí. Claro. E acabou de fazer um filme. Fiz filme agora. Com quem? Com quem? É bem assim que estou. Vanessa Camargo. Hein? É Sandy. Sandy? Tá bom. Pelo amor de Deus. Sandy. Foi bom? Cara, foi maravilhoso. Teve pitoquita. É comédia romântica. Olha. Teve beijão. Ih, Lucas tava lá, é? Tava, claro que tava. Olha, o Lucas é meio chateado com isso. Nada. O Lucas é maravilhoso. Mas sabe que a Sandy... Todo mundo ama a Sandy. E a Sandy é a pessoa mais fofa. Fofíssima. Eu encontrei a sósia, mas é igual, igual, igual. Ela é muito fofa. Ela é muito boa gente. Ela é um cabeção bonitinho. Vão estar e fazer brul, brul, brul. E ela é a pessoa mais certinha. Certinha. Ela chega com o texto decorado, com as marcas todas bonitinhas. E ouve o que o diretor fala. Mas um negócio assim que eu fiquei muito impressionado. Trabalhar com ela foi incrível. Chororó foi? Chororó foi também. Sim. Que é inspirado na música Evidências. Que eu amo! Não é? Então pensa. Será que tem liberação pra gente? Vira essa loucura de dizer que não te quero. O que é? Vão vedando as aparências. Disfarçando as evidências. Mas pra que me definindo? Se eu não posso enganar meu coração. Solte aí, hein? Oi, Kaji. Eu sei que te amo. E eu cantei com a Sandy. Você canta isso? Eu ainda tenho dueto com a Sandy. Com a Sandy. E que vergonha. Eu que nem sei cantar. Você nem gosta tanto de música. É. Música... Eu gosto de música. Que isso. Você não gosta muito, não. Não é que eu não goste de música. É que pra mim é barulho. É diferente. É que tem uma coisa... É só um negócio que mexe. O Gregório diz que eu tenho um gosto musical... Peculiar. Cômico. Cômico. Que toda música que tem alguma coisa tipo... Toda vez que eu cheguei em casa. Que eu cheguei em casa. A barata da vizinha. Só acha que te pegam. Só acha que eu acho meio engraçado. Que de alguma forma tinha. Eu vou e canto, entendeu? Diz aí, Fábio, o que tu vai fazer? Eu vou dar uma vassourada pra me defender. Ele vai dar uma vassourada na barata dela. 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 Tinha um argentino gritando... Xuxa! Rúbia! Xuxa! E a pessoa que tava com a gente falava assim... Olha, são seus parentes? Olha, sou parente. Aí eu falava... Não, não é parente. Nem olha, nem olha. Xuxa aqui, ó. Não é nada meu não. Nem olha não, tá? Vamos, vamos, vamos. Rúbia! Xuxa! Viva! O cara da gôndola aqui, ó. É, mas são vários lugares, assim. Já fui, por exemplo, na Maldivas uma vez. E todo mundo sabe que eu pego sol sem a parte de cima, né? Então, eu fico na minha casa, eu faço top less, mas eu... Não sabia. É, mas... Na Maldiva você tava... Então... O que eu quero dizer... Espoisado! Isso que eu quis dizer. As pessoas que são realmente meu público, que me seguem, sabem que eu fui sempre desencarnada com isso. Minha família toda. Desde muito pequenininha, eu nunca usei. Aí eu vou... Na minha casa, obviamente, eu fico. Eu fico em lugares muito desertos, procuro assim. Pô, fui na Maldiva, tinha gente fazendo top less. Pronto. Pronto, a praia pode. É isso. Eu vou fazer. E era praia com família, com criança e tal. Na hora que eu tava eu lá, a mãe... Mira a Xuxa! Aí a menininha... E eu falei... E agora? O que eu faço? Tapa o peito, levanta... Ai, meu Deus! Falei... O que eu vou fazer? Então tem situações assim... Outra que eu vou te contar. Conta. Um sex shop. Ah! A pessoa podia, pelo menos, disfarçar. O que ela fez? Então, eu entrei... Na realidade, eu entrei numa loja que não era sex shop. Ele vende várias coisas, sabe? De creme, coisas de cabelo e tal. E aí eu vi um negócio assim, proibido a menores de 18 anos. Eu falei... Pô, por que será? É. Abri, quando eu vi... Bom mundo! Tudo, tamanho, de todos, cores e tal. Aí eu peguei e fiquei olhando, né? Falei... Nossa, tão real. Parece de verdade. Tinha um buraquinho, comecei a tocar, daqui a pouquinho eu senti assim uma mão. Aí eu falei... Eu olhei assim pra trás... Pô, é dar-me do autógrafo? Aí eu... Com o pau na mão. O que eu faço? Meu Deus! Acabou agora. Aí eu pensei... Aí eu pensei... Bota o pau na mão. Bota o pau na mão. Fiquei com o pau na mão. Falei... Vou parecer que é uma coisa natural, né? Sim. Se eu botasse... Essa foto existe? Você tá segurando o pau? Aí o cara me deu um negócio de fotografar e eu botei em cima do pau. Aí dei autógrafo pro cara, o cara falou... Quando eu sacaram na foto eu falei... Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aí ele falou... Tá bom. E ele trabalhava na loja. Tanto é que quando eu fui pagar ele falou... Não pegaste? É... Não pegaste? Aí eu peguei, mas eu não tô levando. Não vou comprar não. Uma coisa curiosa. Que a gente vai mudar completamente de assunto, mas porque eu já tô na ficha aqui. Você queria ser freira e desistiu porque não podia usar maquiagem, quer dizer... Verdade. E por um rolê e tudo mais poderia... O negócio de maquiar me achou contigo. É... Tinha o negócio da... Fui fazer o curso vocacional. Olha... Fiquei fazendo uma semana de curso vocacional. O primeiro dia era pra falar só sobre voto de pobreza. Que isso? Você vai ter que ter uma vida muito regrada, humilde... Tudo bem. Eu quero servir ao senhor. Segundo dia... Nossa, tá... É... Se me pede isso eu tava apto já... Não, eu... Não, eu tudo bem. Voto de pobreza é só eu ficar por aqui. Voto de pobreza. Agora... Segundo dia eu voto de humildade. Você não pode julgar as pessoas. A freira é um símbolo de candura da igreja. Beleza. Tudo bem. Aí no último dia... Voto de castidade. Opa! É... Já mexeu um pouco. Que? Olhando pra freira assim? A freira... Aí... Vai não falar que eu não queria ir por causa do voto de castidade. Nada. No final e não pode usar maquiagem. Isso não é pra mim. Eita! Tchau. Tô fora, cara. Vai tá doido? Isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Aí não. Aí não. Vai tirar o meu batom? Vai tirar o meu... Vai tirar o meu batom? Não, não. Não. Aí é demais pra mim. Aí não... Pelo amor de Deus. Vai desistir. Isso foi lá na sua cidade mesmo. Tu ia ficar... Lá em Belém, mano. Lá em Belém. Eu assisti o Mudança de Hábito. Vi a lá Upi Goldberg cantando. Poxa! É isso que eu quero fazer. Mas na verdade eu queria cantar. Não queria ser freira. Em 2021? Será que um pouco antes da viagem? Eu acho que foi. E aí? Eu tava achando que não ia ter nada. Sabe assim? Tipo, é meio pandemia ainda, mas não é. Tava meio melhorando, mas não se encontra. Eu falei, vai pouca gente. Eu fui meio sem comer. E aí comecei a beber coisa que foi chegando. E aí quando me deu uma felicidade muito rápida. A vida é maravilhosa. Sabe quando a bebida sopra um... Ai, vive. Só vive. Eu entrei na piscina de roupa. Caô. Comecei a pular com os amigos dele. Aí ia chegando mais gente, mais gente. Do nada. Eu vou te falar. Eu apaguei. E eu tava abrindo o olho com as pessoas fazendo assim. O Richard falava assim. Fala se você tá me ouvindo. Só que não com delicadeza. Com preocupação de morte. Aí eu abri o olho e falei. Ai, credo. E a garganta arranhada de vômito. Eu falei, ixi. Quando eu olhei pra baixo, eu tava com uma camiseta do Thiago. Porque tinham me lavado. Eu não tava com a minha roupa. Juro por Deus. Deitada numa cama de hóspede dele. E as pessoas assim. Você vai melhorar. Só não dorme. Não dorme. Eu fazia o quê? Aí as pessoas empilhando o travesseiro pra me deixar sentada. Aí eu dormia. Ela não pega no sono. Eu falei, desmaiei. O que que aconteceu? O Richard falava. Você não tem ideia o que você fez. Meu Deus. Sabe com a pessoa que tem time em pá da bronca? Ai, eu vou falar na televisão. Juro pra você. Eu bêbada ainda. E as pessoas vinham assim. Parecia de hora em hora. Sabe enfermeira com relatório? Alguém? As pessoas da festa abriam a porta assim. Como é que ela tá, hein? Eu fazia assim. Gente. E era o seu aniversário. Gente, é meu aniversário. É isso. Aí alguém canta parabéns. Do tipo, esse traste, né? É um... Ah, canta. Você consegue? Foram me levando de camiseta. Um bolo da Pequena Sereia. Aí eu falei... Vomitei de novo. Tiveram que me levar. Eu vomitei. Aí eu lembro. Eu vomitei mais. Foi horrível. Eu tenho vergonha do Thiago. As pessoas lançam um filme com o Gil do Vigor. Quem faz esse filme é o Ed Gamba. Né você, Ed? Brasil! Se Deus quiser, meu amor. Eu te amo. Eu te amo também, já. Mas tu sabe, né? Que pra mimitar tem uma regra, né? Qual? Tem que me beijar. É! E da casa! É! Alô Brasil! É esse programa. Feita em cima. Beija, 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 beija. Não. Beija, beija, beija. Vai dar amor. Beija, beija, beija. Beija, beija, beija. Beija, beija, beija. Beija, beija, beija. Tchakita, 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 tchakita. Tchakita, 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 tchakita. Tchakita, 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 tchakita. Ai, Brasil! Boa demais! É hoje! É hoje! Se eu soubesse, eu teria também falado o que eu ia fazer, caramba. Que personagem. Eu... eu bem... Por quê? Não, não. Então ele é casado, ele é casado. Minha esposa tá ali. Ela é cavalo. Eu sou casado. Ela é cavalo, ela é cavalo. Não, minha mulher tá ali, cara. Eu tenho a vida aí. Eu ganhariaACE, eu perdem. O véio! Vai! Ai, ó! Por aqui, até a próxima!